Ora bem, então, pedia que sentassem, por favor, vamos já início aqui à sessão da tarde. É uma sessão mais curta, o objetivo não é prender-vos aqui há muito tempo. Eu irei ocupar cerca de 15 minutos para vos explicar o conceito do workshop, o que é que se pretende com isto, qual é o objetivo, e também desafiar os nossos colegas que nos estão a ouvir a partir de Maputo, de Luanda e de Cabo Verde, para também eles, na área deles, fazerem um exercício semelhante àquilo que nós vamos fazer aqui. Eu tinha-vos dito logo na apresentação do curso que temos um workshop, ou seja, temos um tema central para o nosso curso, que é a segurança marítima, e depois temos um workshop que vai versar exatamente sobre a segurança marítima em África. Ora bem, eu vou aqui explicar qual é o objetivo. Depois, eu já vos tinha pedido ao longo da semana para se organizarem em cinco grupos, cada grupo tem um coordenador, depois peço ao coordenador que junte o grupo numa sala que temos para o efeito no piso inferior, e o objetivo será na próxima semana, na próxima quarta-feira à tarde, dedicarmos a tarde a falar sobre a segurança marítima, e a segurança marítima nestas cinco áreas que foram aqui elegidas como mais importantes para estudarmos este fenómeno. Ora bem, eu irei coordenar os trabalhos, mas temos uma ajuda que eu penso que é importante, que é o Sr. Comandante Mário Guerra, Fialho Jesus, que ele é professor aqui da casa, responsável essencialmente pela parte da área da Marinha, à qual eu agradeço desde já a disponibilidade, que vai, para além de nos acompanhar e nos ajudar a perceber, além de ser um homem da Marinha, até tem muito mais propriedade do que eu, a nos ajudar a perceber, e vai também moderar a sessão na próxima quarta-feira. Sr. Comandante, muito obrigado pela ajuda. Ora bem, isto, qual a ideia? É fazer uma breve apresentação agora, depois dar-vos um bocadinho de tempo para vocês se organizarem, vão ver que o trabalho é muito simples, não se partem daqui grandes teorias, é apenas sensibilizarmos para uma determinada problemática, e sobre esta problemática iremos aqui realizar este workshop. Portanto, eu vou fazer uma breve apresentação, aliás, esta apresentação está disponível no Moodle para ver, e vou procurar também vos facilitar o trabalho, no sentido de não ocupar muito tempo. A seguir, como eu disse, vão ter cerca de uma hora, uma hora por grupo, nas vossas áreas para se organizarem, e depois, obviamente, durante o fim de semana, ou durante o tempo em que tiverem, irão, com certeza, com a ajuda dos coordenadores, organizarem-se nesse sentido. Na quarta-feira, iremos fazer, aqui nesta sala, o workshop, temos um júri constituído, eu não iria chamar júri, porque júri talvez é um nome assim muito, mas convidámos algumas personalidades para virem até aqui ao curso, e para lhes ajudarem também a falar sobre a segurança marítima nestes vários aspectos, está bem? Portanto, são pessoas com reconhecido conhecimento solar e da segurança marítima, e, obviamente, para além de vos ouvir na vossa explicação sobre o vosso resultado do workshop, irão aqui complementar algumas destas temáticas que vamos aqui abordar. Isto é como está organizado o trabalho, portanto, na quarta-feira, à tarde, teremos essencialmente uma sessão teórica em que vamos vos pedir uma breve apresentação sobre estes cinco pontos, estas cinco áreas que nós elegemos para trabalhar um bocadinho mais, eu iria dizer em detalhe. Portanto, vamos olhar para o mar Mediterrâneo, vamos fazer uma passagem também pelo Golfo da Guiné, o Canal Moçambique, a região do Corno da África e a questão do Canal do Suiz, vamos só recolher aqui algum feedback. E também será importante, porquê? Porque depois dos grupos, há um coordenador, que é o senhor comandante Prandão Marques, que é o coordenador dos coordenadores, que ao fim e ao cabo vai integrar o vosso trabalho todo e vai disponibilizar no Moodle para que possam todos ficar, eu iria dizer, com alguma informação sobre esta problemática. Portanto, não se pretende aqui, e exaustivamente que saiam daqui com toda a informação, mas que possam aqui, neste contexto, aflorar e abordar esta temática. Portanto, estes foram as cinco áreas. Eu, ao longo da semana, pedi para escolherem as áreas em que teriam mais afinidade. Eu recebi alguns e-mails, recebi alguns contactos e, portanto, este é o draft que está montado para podermos nos organizar nos trabalhos de hoje à tarde e nos trabalhos de quarta-feira. Portanto, se ainda assim houver alguém que não esteja ou queira ir para o outro lado, vem falar comigo e nós ajustamos ainda hoje esta dimensão. Em cima temos os coordenadores, portanto, obviamente, eu escolhi aqui o pessoal da casa para também ser mais fácil em termos da manobra interna dos espaços. os coordenadores são, enfim, ao cabo, aquelas pessoas que se ligam com o coordenador central para passar a informação que vocês vão querer apresentar aqui. E nós, eu já vou pedir quais são os contributos. E como repararam, tem aqui pessoas de várias áreas, com várias formações e, ao fim e ao cabo, o que se procura aqui é um pequenino contributo, uma discussão ou uma troca até por contacto de algumas destas experiências. Portanto, vamos nos organizar desta forma e eu disse-vos que iria facilitar o trabalho e o trabalho que vai ser pedido é a agenda da vossa apresentação ter estes três pontos. São três slides, três páginas e dez minutos. Portanto, são três slides por cada grupo, cada slide vai versar sobre um destes pontos da agenda, um slide é sobre uma análise geostratégica desta área, essencialmente é o mapa, para nós nos localizarmos visualmente onde é que é esta zona. Depois, queria que escolhessem os três principais dilemas com impacto global que existem nessa zona, escolham três, segurança marítima, o tráfego, portanto aquilo que vocês elegerem. E depois, eu queria também num slide que focassem focassem o engajamento da comunidade internacional com o especial destaque para a União Europeia. Portanto, não se pretende grandes considerações, é apenas levantar o que é que a comunidade internacional está a fazer, o que é que a União Europeia concretamente está a fazer nesta área. Portanto, três slides, três páginas que são as speaking notes daquilo que vocês irão à partida apresentar. Estes slides, as speaking notes, eu sugeria e podia-vos que até no final da terça-feira à tarde enviassem para o coordenador dos coordenadores, o senhor comandante para Andão Marques, que ele tem-vos enviado uma série de questionários, portanto é fácil encontrar o e-mail dele. e podia-vos que vocês enviassem os três slides com mais as três páginas com as vossas speaking notes e têm depois dez minutos para apresentar este vosso trabalho. Iremos dividir em duas partes, primeiro três e depois os outros dois seguindo a ordem que está apresentada no slide. E depois teremos obviamente algum debate, alguns dos membros do painel irão intervir fazendo comentários, fazendo perguntas ou fazendo até qualquer acrescente àquilo que foi apresentado pelos vários grupos. Portanto, é uma dinâmica de grupo, é uma dinâmica que faz parte do programa do curso e que nós pensamos que é proveitosa para todos no sentido em que vamos aprender um bocadinho com todos nós. Este é o conceito e gostaria de saber se estes slides estão também no acesso no Moodle, já esta apresentação está já disponível e se houver alguma questão estarei ao vosso dispor, alguma pergunta que queiram colocar, alguma dimensão que não foi perceptível. não sei se... 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 portanto, os cinco grupos têm cinco salas atribuídas, portanto, antes de descer ao vizem superior, no corredor tem identificado de porta um grupo e portanto, tem essa sala para trabalhar, podem utilizar o computador se quiserem apresentar alguma coisa ou partilhar. Meu Tenente Coronel, temos uma pergunta a partir de... Pode passar. A pergunta é a seguinte, meu Tenente Coronel, é perguntado por uma das auditoras que lhe mira, que pergunta, queria saber como vamos trabalhar nós que estamos online, não é? Esta é a pergunta feita. Muito obrigado. Eu tinha combinado com os coordenadores respectivos de cada um dos locais, do IDM, de Angola, do Centro de Análises Estratégicas da Cplp, em Maputo e do Ministério da Defesa de Cabo Verde para fazer este exercício dentro das áreas deles, ou seja, nós não vamos ter apresentação online do workshop, este espaço é um espaço que tem que ser organizado dentro da própria instituição e eu divulguei este slide e esta organização e propus que fizessem exatamente o mesmo, mas ao nível de uma coordenação local. Portanto, não temos hipótese a partir de Lisboa de fazer a coordenação dos outros centros, iremos aqui fazer o trabalho em Lisboa e o que eu peço é que em cada um dos três polos o coordenador do polo faça esta dinâmica e aproveite esta apresentação para também, junto dos seus auditores, propor idêntico trabalho e também aproveitar a quarta-feira à tarde para discutir dentro de cada uma das instituições. muito obrigado pela pergunta. Então, estamos... Então, Sr. Comandante Bruno Marques. Uma coisa que é, as apresentações são feitas por uma pessoa, por mais pessoas, é obrigatório ser pelo coordenador? Não. A minha apresenta é que a moça de ser dentro do grupo podem ser uma ou duas pessoas, mais do que duas vão conviver a decisão. Entrávamos aqui tipo numa entra e sai que também não nos ajuda muito. Portanto, é à vossa vontade, escolham como é que querem fazer essa organização. Está bem? Eu também, eu já irei passar pelas salas e também terei o vosso dispor para qualquer comentário ou qualquer pergunta. Portanto, desde já, muito obrigado. Vamos seguir para a sala. Terminará por volta das quatro horas, quem precisar de sair mais cedo termina e sai. Desejo a todos um bom fim de semana e na segunda-feira cá nos encontraremos às 9h15 da manhã para continuar o nosso curso dos africanos. Então, bom trabalho e até já.